A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça aprovou a convocação do desembargador jesuíno Aparecido Rissato, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para atuar na terceira sessão e na quinta turma, órgãos especializados em direito penal. Ele vai substituir o ministro Félix Fischer, que está em licença médica por 90 dias. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, destacou que a indicação do nome do desembargador foi decidida de forma democrática pelos membros da terceira sessão, colegiado presidido pelo ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Jesuíno Aparecido Rissato é formado em direito pela Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Natural da cidade paranaense de Astorga, ele iniciou a carreira como promotor de justiça em Rondônia, exercendo a função de 1986 a 1991. Ingressou no Tribunal de Justiça do DF como juiz substituto em 1991 e foi promovido em 1994, passando a exercer a titularidade da segunda vara criminal de Brasília. Em 2011, após passagens pela Justiça Eleitoral, foi promovido ao cargo de desembargador do Tribunal do Distrito Federal, atuando desde então na terceira turma criminal.